Mas, meu filho, agora eu tô focada, virei mundo do OnlyFans, Lucas. Então, ia te perguntar e você tá estourando no OnlyFans, hein? Gente, direto eu fico no top 2, top 3 do site de todos os criadores. Como que é esse rolê do OnlyFans? Meu filho é babado? Vários inscritos, vai chegando a assinatura. Tipo, você vai lá, eu nunca me aprofundei muito. Você vai lá, você cria a conta, e aí você pode postar o que você quiser que você não coloca no seu Instagram. E aí a pessoa paga pra ser sua seguidora? Por um mês. E vê tudo por um mês. Mas se ela quiser ficar mais, ela fica mais? Fica mais, dá pra ter pacotes, né? E tipo, ela paga quanto? 80 por mês. 80 por mês? E desses 80, a porcentagem pra você é... É maior. É maior, né, a porcentagem. E aí você tem quantos inscritos hoje? Não sei, mas tem bastante. Tipo, quanto assim? É que tipo assim, por mês, não dá tipo muito, mas é por tempo. Eu acho que agora tá com 4 mil. É que eu tenho duas plataformas, né? Cada uma com 4 mil. 4 mil. Vou dar uma continha básica aqui, peraí. 8 mil. Tem o Close Friends. Vezes, vamos supor que ela ganha 60 disso. 480 mil reais. Não é dinheiro. Caralho! Pô, precisa ser malhado ou eu posso fazer... Não, pode fazer de qualquer jeito. Nossa senhora. Eu solto linda lá. E o que você posta? Tudo. Tudo. Tem medo de vazar nada? Vaza um pouco. Mas aí nós vê, quando nós vemos, nós processa. E ganha mais dinheiro do processo. É, mas não pode? É um conteúdo... Pago. Entendeu? E como que você entrou? Por que que você entrou na infância? Porque eu tô sem fazer show e tipo assim, eu já postava fotos assim no meu Instagram. Eu já tava perdendo dinheiro e eu não sou nem um pouco trouxa, né? Então já que eu faço isso natural sem ganhar dinheiro, eu vou fazer isso pra ganhar dinheiro e fazer um negócio profissional. Profissional. E aí é vídeo, foto, é tudo? É vídeo, foto. Ixi, os bichinhos amam. Juro, é cada mensagem. Até pra conversar eles pagam. Ah, porque você pode conversar lá também? Pode. Quem que é o top 5 hoje, assim, do OnlyFans? Ah, não sei. Eu acho que a minha califa deve estar. Aí eu tô ali também, direto. Quando eu posto, sobe pra 0.2, 0.3, direto eu posto. Quando eu fico sem postar, fica tipo 0.20, 0.23. Que já é muito. Imagina todos os OnlyFans. Você fica ali. Isso é o top Brasil ou é top... Top todos. Mundo? É. Caralho, é top 2 do OnlyFans. Fãs do mundo. Porra, a Anitta tá também, né? Isso aí. A Anitta tá também. Abaixo de você. A Anitta, Rebeca. Ah, não sei qual o ranking dela vai saber. Não, não, não é. Ah, vai saber? Ah, sei lá, não sei. Não, mas... E você produz mesmo o conteúdo de... Como é que você pensa, assim? Você fala, pô, você fica lendo o que a galera quer? Eu pego umas inspirações na internet. E também, tipo... Aonde tem um cenário novo que a gente vai, que a gente se enfia, eu falo. A gente vai fazer aqui, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer ali. Então, tipo assim, a gente geralmente vai pra alguns... Quando vai viajar, tá tudo, já aproveita e faz no lugar. A ideia vem na hora. Tipo, ah, vamos fazer assim. Mas é, tipo, nu, completão, assim? É, nu. Um biquinho, um degocinho. Aham. Tudo, completão. Aham. Caralho, Mirella. E o Dinho? O Dinho vai fazer um comigo. Puta que... Não, mas quando você decidir... Não, porque vai ser...